Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World, galera eu tô com um equipamento novo aqui com essa armadura muito bacana, muito boa galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô com a lâmina pujante 2, com 576 de ataque e 300 de status Poison, né? Um veneno aí, né? Eu tô também aqui com a armadura completa do Odogaron, galera, é uma armadura bem bacana, ela tem poder de Odogaron, ataques imediatos ganham atordoamento e aumenta um pouco o poder de ataque, né? Também. Nesse set aqui eu também tenho ali a resistência a sangramento, que resiste aquela skill do Odogaron mesmo, né? Tenho o reforço de defesa, tenho o olho crítico que aumenta a afinidade em 3%, constituição que reduz o consumo da minha estamina, né? Painha rápida ali que aumenta um pouco a velocidade do embanhamento da arma, né? E eu tenho também a fiação rápida, remove um ciclo do processo de afiação, galera. É um set bem bacana aí pra Blade Master, eu tava querendo fazer essa quest de fuzilar com o pesado, né? Porém, como eu fiz essa armadura e as skills dela são muito boas pra Blade Master, né? Eu resolvi voltar aí pra Blade Master, né? A gente provavelmente fará a próxima quest aí com o fuzilar com o pesado, né? Pra completar todas as armas que tem aí no Monster Hunter World, né, galera? Eu acho que eu já fiz com todas as outras, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um bofo e... Opa, já peguei. A gente tem que ir pra aqui pra uma expedição, galera. Vamos procurar por pistas ali do primeiro Serpenteando, né? Aqui na Floresta Ancestral. Bora lá, galera. Vamos lá procurar esse primeiro Serpenteando. Pra quem não sabe aí o Serpenteando, né? Esse nome em português. Nos outros Monster Hunters eram os conhecidos como Iverians, né? Que também são, tipo, os primeiros aí, né? A criar... São os primeiros caçadores, né? Não sei se são os primeiros do mundo aí de Monster Hunter. Mas tem chefes de vilas de Monster Hunter que são Iverians. Do Monster Hunter 2 é um Iverian. Do Monster Hunter Freedom United, se eu não me engano, as tiazinhas eu acho que são Iverians também. É uma raça superior à raça humana, né? Eles vivem muito mais aí, né, galera? Vocês podem ver que quando tiver algum personagem com a orelha meio pontuda, parecendo um elfo, assim, na verdade ele é um Iverian, né? Essa classe aí, bem, bem sábia também, né? Aqui na vila mesmo a gente tem uns Iverians ali, né? Com a orelha pontuda, né? Então vamos dar uma volta nesse mapa e ver se a gente acha alguma pista dele, né? Com certeza a gente vai achar várias aí, né? Vamos lá. Beleza. Você sabe como é que é. Comece a procurar pistas, né? Vamos separar e procurar. Não se preocupe, eu tomarei cuidado dessa vez. Ah, tudo bem, então. Já que você quer se separar e procurar no mapa perigoso desse. Opa. O Scout Fly já tá achando aqui as pistas, ó. Vou achar duas aqui logo. Pegadas. Você só achou Great Jagas e Pegadas. Great Jagas ali já ativou... Não sei se foi o Great Jagas que ativou já. Opa, peraí. Mas tem uma... Aqui, o Great Jagas. Beleza. Pegamos ali uma investigação, né? Eu vou seguir essa pista aqui, galera, porque eu tô pegando outras pistas além do Great Jagas, né? A gente não precisa caçar o Great Jagas aí, né? O monstro aqui já tá bem fraco pra gente. Aqui, ó. Essas pegadas, ó. Primeiro Serpentiano. Aí, ó. Já achamos as pegadas dele. E aí, Great Jagas? Como é que vai a vida? Se ele ficar de boa aí, a gente não precisa caçar ele, né? A gente tá seguindo pegadas do Primeiro Serpentiano. Opa! E aí, Anjanaf? Peraí, deixa eu ver. O Anjanaf foi embora. Tá, ele não me viu. Primeiro Serpentiano. Aqui, ó. Vamos seguindo. Vamos ver o que a gente vai sair. Mais pegadas do Primeiro Serpentiano. Eu tinha mais pegada aqui. Peraí. Apareceu aqui, mas eu nem vi direito. Ah, pra onde tá levando aqui os Scout Flies? Pegadas... Não, não. Pega insetos. Rabiscos. Peraí, tinha mais coisa aqui. Ah, erva. Uma maravilha. Já fez duas poções ali. Acho que eu não... É, realmente eu não vi com o máximo de poção. Agora que eu percebi, né? Mas eu acabei fazendo duas ali, pegando a erva. Temos aqui mais pegadas do Primeiro Serpentiano. Foi longe esse Primeiro Serpentiano aí, galera. Primeiro Iverian. Opa. É a psique era fazendo a curva, mas é subindo mesmo. Então, vambora. Vamos ver onde é que vai dar, né? Tem uns pássaros ali. Tem alguns pássaros desses que se eu... Tacar uma pedra... Opa, peraí. Deixa eu pegar essas pegadas aqui, vai. Tem uns pássaros desses, galera. Que se a gente tá com uma pedra ou alguma coisa com o Slinger Shot, né? Que a gente tem aí. O Slinger, né? A gente... Opa, peraí. Tem uns mel aqui. Opa, peraí. Tem insetinho. Esse inseto é bom. Inseto do vão. Hmm. Isso são pegadas? Opa, ela tá por aqui. Parece que nós dois chegamos no mesmo lugar. Mas como eu tava falando dos insetos, tem insetos que se você tacar umas pedras, ele desce um pouquinho, né? E assim que esse inseto desce um pouquinho pela pancada que você deu, você aperta a bolinha e ele te leva pra outra parte do mapa, né? Tem uns insetos... Tem uns bichos grandes desses, né? Não é inseto, né? Na verdade, é uns bichos voadores. Eles te levam pra umas partes específicas, né? Bom, os ratos tá aqui pra cima. Vamos ver o que que tem por aqui, galera. Aqui, ó. Opa. O traile parece que está parado aqui. Ó. A Rathalos. Ah! 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 Ei, olhe. Eu te encontrei. A gente quer saber dos Auro Magdaros mesmo, né? Eu sei dessas coisas. Mas você ainda não provou o seu valor. Somente aquele que chega ao topo da cadeia alimentar. Somente quando você tiver dominado a Serp de Fogo e a Serp Chifruda. Que desceram na floresta e nos ermos. Somente então você terá valor. Deve estar falando aí do Ratalos e do Diablos, né? Aqui na floresta, quem manda aqui é o Ratalos, né, Nini? Topo da cadeia alimentar, Serp de Fogo e Chifres. Acho que deveria caçar esses dois monstros. É, olha lá, exatamente, galera. Quer voltar para a base? Não, não vamos voltar para a base. Na verdade, vamos, né? Só que eu vou voltar para a base por aqui. Vou voltar caminhando. A gente já está bem próxima aqui da base. Deixa eu ver. Ah, não. Não é por aqui, não. Acho que é na próxima. Você viu que a gente desceu em uma linha reta, né? Então, simples, né? É só subir de novo ali e a gente chega onde está o Ratalos. Se ele estiver por lá ainda, né? Deixa eu ver aqui algum item. Só para fazer um pente fino, galera. Só para ver se eu esqueci algum item para enfrentar o Ratalos. Deixa eu ver. Tá, estou vendo que eu não tenho aqui a Flash Bomb, né? No caso... Espera aí. Uma finalista de criação. Aqui, cápsula de lampejo. Opa, está falando que eu tenho quatro. Ah, tá. Aquele item ali. Eu pensei que era Dang Bomb aquilo ali. Vamos voltar aqui. Vamos lá. A Dang Bomb é do lado. Ela é um pouquinho mais apagada, né? A cápsula de lampejo é mais clara, né? Eu acredito que é só isso mesmo, né? A cápsula de lampejo vai ser bem útil aí contra o Ratalos, né? Não quero ficar sem aí, né, galera? Então, vamos lá. Se eu poder enfrentar ele aqui de Great Swords. Até porque com esse set aqui eu ia ficar com muita dó de vir com a... Heavy Bow Gun, né? Ele está aqui ainda, galera. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Cápsula de... Não. Vamos ver se a gente consegue carregar um Charge nele aqui já. Pegar essa pegada aí. Parou. Vamos lá. Acho que eu errei. Acho que faltou um. Ah, não. Era porque eu ia dar a umbrada. A umbrada aí ia fazer o... Sai, sai. Ah, erra, tá. Não, toma aí. Ótimo. Fica paradinho, fica paradinho. Não foi muito longe, não. Ah, acho que eu não acertei o segundo, hein. Cuidado com ele aqui. Ah, vou atacar. Peraí, vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Nossa, pegou ali 101 de ataque. Não pegou num ponto fraco, né? Mas pegou. Eita. Nossa, o Ratalos bateu em mim e saiu voando. Ele trombou com o meu golpe. Peraí, quem bateu aqui? Nossa, o inseto só veio confirmar o dano ali, né? Aí. Lá, beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo acertar ele. Pronto. É, aqui só dá um charge mesmo. Ah, acertei cheio. Não foi na cabeça, mas foi no pescoço ali. Ele já tomou 90 de dano ali. Mas... Nossa, tomou bastante dano. Vai sair fora do mapa. É, uma coisa que eu esqueci é o antídoto, né? Então, infelizmente, eu vou ter que ficar queimando poção aqui. Eu não vou voltar pra base pra pegar o antídoto, não, galera. As bases estão muito longe, né? Tem uma base aqui próxima, mas eu não liberei ela ainda. Depois que eu liberar, eu posso ficar tranquilo, né? Porque a base, ela fica exatamente ali do lado, né? Vamos ver se depois eu venho nesse mapa, aí, na exploração, só pra poder liberar essa área mesmo, né? Porque, por exemplo, agora a gente tá precisando, ó. Beleza. Vou pegar isso aqui. Agora vamos começar a estratégia do mount, galera. Vamos ver se eu consigo fazer um mount aí no Ratalos. Ah, tá muito longe. Vou começar certo isso aqui. Opa! Sai fora. Ah, não caiu. Agora ele tá mais perto. Aí! Toma cuidado aqui, galera. Agora não... Opa! Quando a tela fica vermelha, eu já mudo de lugar ali, né? Onde eu tô montado no Ratalos. E aí você evita de... Ter que lidar com a pancada do golpe, né? Vai dar uma cabeçada. Já mudei de lugar. Pode bater a cabeça à vontade. Aí eu volto pra cabeça que eu quero finalizar na cabeça, né? Se tudo der certo. Peraí. A árvore ficou bem na frente ali. Cabeça. Aí, caiu. Beleza. Vamos lá. Uma, duas... O principal é esse golpe aqui. 21 só. 212 depois no segundo, galera. Olha isso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele voltando. Não. Nossa. Tomei na cara, né? Opa, vai dar rabada. Deixa eu sair fora. Peraí. Acabei cancelando ali a poção. Não tem problema não. Opa. Agora ficou preocupante. Como é que ele focou por outro lado? Ele resistiu na vida. Agora eu vou pular bem na cabeça dele aqui. O bom é que dá pra você pular pra um lado e dar o golpe pro outro, galera. Eu pulei na direção da cabeça dele. Só coloquei na direção que ficou ali a cabeça dele. Mais um mount. Vamos conseguir confirmar mais um dano aí nele. Tomar cuidado aqui pra não perder esse mount. Ei, caramba. Chegou um janafi aí pra atrapalhar, ó. Esse bicho é chato, galera, quando ele tá junto. Espero que ele não atrapalhe aí. Quando ele tá junto, ele realmente é muito chato. Beleza. Até deu um dano bom ali na cabeça, ó. Tem um, derrubou. Esse anjanafi tá muito malandro. Deixa eu esperar um pouquinho. Olha lá, ainda bem que eu esperei. Ah, não vai deixar eu fazer nada. Que bicho chato. Mas vai ele dando a voadora dele lá. Para de gritar. Não, não, não. Eu vi uma cabeçada aí do anjanafi. Isso. Esse golpe raivoso dele, deixa ele embora. Fechei minha vida aqui. Vamos sair fora desse mapa. Vamos seguir o ratalus, galera. O ratalus tá me seguindo ali. O ratalus não. É o anjanafi, né? Deixa eu ver. Ah, desistiu. Nossa, peguei um inseto lítia aqui, né? Um inseto que ele... Diminui o consumo da minha estamina enquanto eu tô andando, ó. É muito bom esse insetinho aí, galera. Se souberem os pontos que tiver ele... Esperando sair aqui do modo de... Aí, beleza. Saiu do modo de batalha. Onde é que tá o ratalus? Ah, tá aqui. Beleza. Ah, tamo indo pelo lugar certo, então. O Ritjagas tá ali na frente, ali. De boa. Deixa ele lá, né? Agora tem que se preocupar mesmo com o ratalus, galera. Já encontramos aí o primeiro serpenteano. E ele coloca pra gente caçar nada mais, nada menos que os monstros que são o topo da cadeia alimentar, né? Aqui dá a floresta, que é o ratalus. E depois a gente vai ter que pôr no silva-gulha lá. Caçar o diabos, galera. Pra ver se eu consigo farmar aqui também a armadura do ratalus. Pra facilitar um pouquinho a minha vida com o diabos. Se eu não me engano, a do ratalus eu acho que tem... Tem mais ataque, né? Pelo menos em todos os outros Monster Hunters, ela tem ataque, né? Aqui nesse aqui eu não sei ainda, mas eu acredito que deve ter também. Eu quase não perdi a afiação, mas vou afiar do mesmo jeito. A talus tá ali na frente já, ó. Vamos lá. Equipar aqui a capa de lampejo. É hora de a gente começar a utilizar aí o que a gente tem, né? É só ficar atacando a... Sozinho, não. E aí... Beleza, acertei uma na cabeça dele. E aí, ratalus. Não, sai fora. Maravilha, vamos lá. Eu vou acertar só logo. Eu vou acertei nenhum. Trollou na maior. Saiu fora bem na hora. Ah, de novo. Espera, vamos tentar aqui mais uma vez. Saiu fora de novo. Olha, que filha da mãe. Ficou fugindo até acabar ali o... O efeito, né? Da... Cápsula de lampejo. Espera aí. Beleza. Volta aqui, ratalus. Vou deslizar aqui na cara dele. Nossa, dei sorte agora. Agora eu quero ver eu não completar o golpe. Quero ver fugir agora. Nossa, dá bastante dano. Mais um aqui. Nossa, vai tomar mais um. Nossa, tá na cara ainda. Não foi na cara, mas... Eu dei um belo dano ali. Espera aí. Não sei que ele ia embora. Vixe, vixe, vixe. Essa vidinha aqui que... Melhor não dar sorte ao azar, né? Espera aí, espera aí. Calculando aqui. Calculei errado agora. Oh! Espera aí, ratalus. Espera aí. Montamos de novo. Ratalus parece estar fraco contra a Mount, né? Talvez tenha a ver também com o poder da arma, né? Eu acredito. Talvez deve dar mais dano de Mount aí. Não tenho certeza. Espera aí. Pode bater as costas sozinho. Opa. Um, dois, três. Deu um dano dano ali já. Mais um pouquinho de dano. Vamos pôr a umbrada mais perto, porque eu confirmo um dano melhor, né? Nossa, não acertei o ponto próprio ainda. Não... Desculpa, caiu de novo. Cinquenta? Ele tomou um belo dano na asa também, galera. Nossa, que belo dano. Vamos lá. Vixe, me deixou no Poison. É fora com esse fogo aí. Espera aí. Opa, tá cansado? Eu vou tomar mais um. Beleza. Aí, mais cento e quatro de dano. Beleza, agora acho que ele vai... É, exatamente. Agora ele saiu fora. Recuperar nossa vida aqui, né? Queimar a poção aí, né? Já que eu não trouxe antídoto, né? Fazer o quê? Vamos lá, galera. Vamos seguir agora. Ah! Olha ali no mapa. A esquerda, vocês podem ver que o Rataus, ó. Ele tá com uma caveirinha. Isso significa que ele já tá pronto pra ser capturado, galera. Ah, droga, errei ali. Era pra eu ter... Subido ali. Ou ativado... Espera aí. Deixa eu me concentrar aqui um pouco. Era pra eu ter subido no insetinho que tem ali em cima. Vou ativar... Ou ativar isso aqui. Espera aí. Agora não tá dando certo. Opa! Cortamos o rabo. Deixa eu ver se eu consigo tacar aqui alguma coisa aqui. Ah, não. Eu tô com o Flash Bomb. Flash Pod, né? Espera aí, Ratalos. Volta aqui. Então, vamos lá atrás dele. Ah, o Scout Fly tá marcando ali. Por quê? Tá marcando ali na parte de cima. Bom, vamos lá, galera. Vamos atrás do Ratalos. E eu acho que ele já foi pro ninho já, né? Acho que ele já foi dormir já. Ai, caramba. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. É, realmente... Vou colocar a marcação nele aqui. Fiz que a marcação tava meio errada, né? Ai, caramba. Acabei de lembrar. Eu esqueci de pegar o Carve do rabo, galera. Bom, deixa pra lá. Agora eu já tô no meio do caminho. Não tô a fim de voltar, não. Vamos lá. Ele vai tá lá em cima, ó, lá, né? Ninho. Onde a gente encontrou ele pela primeira vez, né? Eu podia muito bem aqui pegar um... Um teleporte ali pra... Pra base que tem lá em cima, né? Mas agora já... Já tô no caminho, vamos assim mesmo. Estamos chegando mesmo, né? Agora não faz muita diferença, não. Beleza. Nulas fruta. Tá aí, ó. Tá dormindo. Vou tacar aqui duas bombas sedativas. Pera aí. Uma, duas... Coloca a trepe. Prontinho. Eu vou pegar a quest pronta pra você. Só diga a palavra quando você está pronta. Ah, beleza. Ela falou que a gente já completou, né? Agora a gente tem que caçar o Diablos. Só que o Diablos, galera, não é aqui, né? Não é na floresta. O Diablos a gente vai caçar lá no Irmossilva Agulha. É o Ired Spire Waste, né? Então, aqui a gente já completou. Vamos voltar aqui pro... Aqui, era assim que eu tinha que ter feito desde o começo. Não precisava ter subido tudo isso, né, galera? Era só vir direto pra cá e ir pro Ratalos. Parece que temos... Nossa, parece que temos um árduo trabalho pela frente, hein? É, realmente, gente. Terminou aí o Ratalos. Capturamos ele. Colete os prêmios que você já conseguiu e continue a expedição. Ah, tá. Ali é no caso se eu tivesse finalizado o monstro, né? Como eu capturei, eu vou ganhar assim que eu finalizar a expedição mesmo, né? Eu não tenho nenhum prêmio ali pra ganhar normalmente. Vamos ver se eu dou sorte aqui pra... Beleza, casco. Escama. Não dropei nenhuma plate, né? Queria muito ter dropado uma plate aí. Já ia facilitar aí o farm da armadura do Ratalos. Salvar o progresso. Vamos lá. Dicas de caçada. Não sei se vocês estão ouvindo aí, galera, mas aqui tá perto de chover, né? Então tá dando uns trovões bem altos aqui enquanto eu tô gravando. Já dá um clima mais macabro aí a quest, né? Tá, então vou finalizar aqui, galera, porque a gente já caçou o Ratalos. Eu vou deixar aí o Diablos pra gente caçar no próximo vídeo aí, né, galera? Então vocês já sabem qual que vai ser aí o... A seguir, Diablos, ela falou, ó. Realmente, a seguir Diablos, aceite chifres tiranos sob a areia, né? Que vai ser a próxima que a gente vai fazer aí, galera. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, da caçada ao Ratalos, né? Na próxima aí, provavelmente, eu vou de fuzilar pesado, né? Que é a Heavy Bow Gun, né? Que é uma das únicas armas que eu não joguei ainda, né, galera? Se gostaram aí dessa caçada aí, galera, deixem o seu like aí e se inscrevam no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras e caso também não sejam inscritos aí, né? Bom, eu vou ficando por aqui, Hunters. Nos vemos aí na próxima caçada. Deixa eu só mudar aqui um gesto diferente. É isso. Nos vemos aí, galera, na próxima caçada. Tô chamando vocês. Falou! Fui! Fui!